Algumas pessoas dizem assim, a ressonância harmônica do professor Hélio Couto não funcionou para mim. Ela não entende o porquê. Para iniciar esse assunto, eu quero entrar numa frase de Sagato Guru, que ele diz assim, para aqueles que não aceitam pessoas ou a vida como ela é, esta pessoa está mais ligada à moralidade e não à espiritualidade. Então, Sagato Guru diz assim, quem deseja moralidade, quase sempre não encontra espiritualidade. Espiritualidade, ela tem um alcance de espiritualidade muito alto. Como uma inscrita aqui do canal escreveu que a ressonância harmônica na vida dela foi aquela chave que abriu várias portas. Porém, é sempre dito assim, que você que tem que caminhar para essas portas que foram abertas. As coisas não costumam cair do céu. O contexto do CD, da ressonância harmônica, assim como eu trago para vocês, que se você ressoar da maneira correta, você consegue acessar uma ressonância que é universal, que está aí presente, pronta para ser ativada a qualquer momento. Basta você, dentro de você, acessar esta senha, ou seja, desenvolver um aspecto em que agora, daqui para frente, a humanidade na era de aquário, ela não permite mais que a pessoa acesse os conhecimentos e a organização espiritual para ganhos materiais. Carlos, mas eu não terei ganhos materiais praticando as práticas espirituais? Não é isso. É que ficou muito bem dividido as questões materiais e as espirituais. Uma não fica sem a outra. Até porque todo mestre tem que manter seu corpo, tem que manter sua mente, e isso precisa de alimentação, precisa de conforto, saúde, higiene. Já falei em alguns vídeos aqui que, como a gente já entendeu, nós vivemos de uma maneira melhor do que muitos reis de séculos atrás. Ou seja, o que nós temos hoje a nosso acesso, inclusive as famílias mais pobres têm esse acesso, os reis não tinham. E daí que você não é mais feliz porque você tem acesso a essa materialidade. Ou seja, a ressonância harmônica vai trabalhar num campo em que você se prepara este corpo, esta existência, por uma próxima dimensão. Ou seja, a dimensão que, de certa forma, interfere nessa dimensão material. Se você acessar corretamente essa dimensão, qualquer coisa que você queira aqui, neste plano material, você consegue. Eu gosto de uma história que eu acho muito interessante de Jesus. A gente sempre aqui cita que Jesus é o mestre dos magos, o maior de todos os mestres. Ele caminhava na direção do barco em que Pedro pescava. E Pedro vê ele caminhando na sua direção e diz assim, Mestre, posso ir na sua direção? Então Jesus diz assim, Pedro, pode vir na minha direção. E Pedro sai do barco e chega a começar a caminhar na direção de Cristo. Então uma pequena onda passa sobre o seu pé e, de repente, ele se torna consciente da realidade que ele vive e ele começa a afundar. Então ele começa a gritar, Jesus, Jesus. E aí Jesus pega ele, levanta ele de novo. E, com certeza, Jesus diz para ele que ele tem pouca fé. E, na verdade, veja só. Se você acredita realmente na história de Jesus e acredita em Jesus Cristo, então você acredita que o que eu estou falando é verdade. que o homem pode pegar seu corpo material e torná-lo tão leve a ponto de que ele possa caminhar sobre a água. Você acredita nisso? Se você não acredita nisso, não tem como você acreditar na ressonância harmônica. É muito simples assim. Então, não tem como você dizer que tem fé numa coisa para atingir objetivos, chegar, alcançar metas, se você não tem fé dentro de você. Se você não passa a confiar no ser humano. Não tem fé no ser humano, em que o ser humano vai dar conta de tornar esta humanidade em um mundo superior. E o que é um mundo superior? A maioria de nós trabalha pelo coletivo e não pelo individual, pelo ego. Nossa sociedade ainda é uma escrava do ego. A prova aí é o Instagram. Constantemente, as pessoas estão colocando sempre fotos em que elas estão sempre bem, sempre são superiores, nunca tem problemas em sua vida. O que é uma mentira, porque na verdade todos têm problema. Toda meta é difícil de ser alcançada e tem que ter garra, tem que ter força. Você tem que ter esses arquétipos na sua vida. A garra do tigre, o olho da águia, a visão de 360 graus da coruja, o trabalhar em equipe dos lobos e assim por diante. Ou seja, para você criar filhos, você mulher tem que ser uma leoa para cuidar dos seus filhos e até mesmo proteger seus filhos dos pais, que às vezes são os leões assassinos, que estão aí hoje. A prova é os feminicídios que existem hoje e que se as mulheres tivessem um arquétipo interior melhor, uma ideia melhor sobre si mesmas, elas seriam diferentes. Então, falar sobre esse assunto, que a ressonância não funciona, a gente entra num aspecto em que as pessoas que geralmente a ressonância não funciona são as pessoas mais moralistas e com as pessoas espiritualistas funciona muito mais. Eu conheço pessoas que quando você diz essa mesma história de Pedro, ele não conhece. Ele nunca leu ou nunca participou de uma reunião, ele não conhece a história de Jesus. Assim como ele não conhece a história de Krishna, de Shiva, de Maomé e de outros grandes mestres por aí, Buda. E aí, como você vai conversar sobre espiritualidade e ressonância harmônica com essas pessoas? Com quem que você vai conversar? E aí a pessoa pode dizer assim, ah, eu fiz um CD, eu fiz dois, fiz três, fiz dez CDs e não funcionou. Será que não funcionou mesmo? Pois eu vou dizer uma coisa, para você até que escreveu isso. Funcionou de um jeito que você não tem nem noção. Porque você pode não estar consciente do que aconteceu, mas aconteceu. E talvez você não tenha ainda essa inteligência consciencial de entender que a sua vida é passageira. E que na verdade você não vai ficar aqui para sempre. E que você está aqui numa sala de aula. E que teu tempo aqui é temporário. E quando você sair, você não tem noção exatamente de como você era nas outras vidas. Outra coisa também, né? Se você não acreditar em reencarnação, em vida após vida, ciclo de nascimentos e morte e reencarnação, como é que você vai entender ressonância harmônica? Não tem jeito. Aí eu vou dizer para você, Jesus acreditava em tudo isso. Jesus Cristo sabia de tudo isso. Agora uma linha do judaísmo decidiu tirar isso de lado, porque isso concorria e tinha a ver com as religiões hindu da época. Hindu, naquela época a palavra hindu não existia, eram outros nomes. Talvez você conheça como jainismo. E se você também não conhece jainismo, como é que você quer entender ressonância harmônica? Daí que as pessoas pedem uma onda de informação, basicamente sempre material. E o material está ligado ao ego. E o ego está ligado a esta moral. Moral dos bons costumes, da sociedade que a gente vive, que essa sociedade não leva a lugar nenhum. Ou seja, para você se aprofundar neste tema, você tem que desejar muito ser um buscador e querer avançar em um patamar de vida superior. Em que você não administra mais e não admite mais essa vida que as pessoas comuns à sua volta têm. As pessoas comuns são inferiores no sentido de que existe menor ou maior? Não. Para Deus não existe maior e nem menor. Não existe superior e inferior, grande ou pequeno. A gente fala um pouco desses conhecimentos, os oito aspectos do nosso curso aqui. Que a gente está fazendo o curso gradualmente, para entender como que funcionam os oito processos superiores dentro de nós. Os oito processos místicos. E lá diz que existe, lógico, na nossa visão, o maior, o menor, o mais pesado, o mais leve. Mas para Deus não tem. Não existe peso. Não existe medida. É tido que existe uma frase que fala assim. Essa frase é hindu. Diz assim, que Deus caminha quilômetros dentro de um átomo. Olha essa frase. Que frase de inteligência consciencial. Muito poderosa. Que frase de inteligência muito poderosa. Como que Deus pode caminhar quilômetros dentro de um átomo? Então, essa noção que nós temos de espaço, foge todas as regras no que se diz respeito ao divino. E foge a todas as regras quando se fala de ressonância harmônica. Porque ela vai muito além da ciência terrena. Da ciência material. É o único método que fala em que uma ciência de outra dimensão permeia esta dimensão. Ou seja, elas se cruzam. E nesse vácuo de espaço está essa ressonância. Em que se você administra seu interior de maneira correta. De que você, dentro de você, você passa a ressoar o sentimento de espiritualidade correto. Verdadeiro. É como eu sempre digo. Ligou o botão do download. Aí a coisa começa a acontecer e o processo se estende além da morte. Ele não fica aqui. Tanto que se você pegar um ressonante que está avançado. No fundo ele não tem nenhum receio da morte. Ele sabe que nesta vida ele já começou a se tratar. A modificar as estruturas interiores do ser, do espírito. Ou seja, é tido que o espírito é puro. Mas ele quando entra, é inserido neste plano material. Ele se contamina naturalmente. Por conta da sua identificação com o corpo. Da sua identificação com a vida, com as matérias. É mais ou menos assim. Quando o cara sai do corpo, naquele filme do Matrix. Você vê assim que o ator principal, ele está lutando contra o mestre dele. E aí o mestre, ele está respirando. E o mestre dele fala, você acha que você está respirando? Então quer dizer assim, quando você sai dessa dimensão. Você não tem um pulmão, um ar para você respirar, como você respira aqui. Mas se você se identificar demais com isso, você vai sentir essa falta de ar do outro lado. Se você se identificar demais com comida, você vai sentir fome do outro lado. Se você é viciado, ou tem vício de cigarro, bebida. Quando chegar do outro lado, você vai sentir as mesmas necessidades. Mas por quê? Porque o teu corpo espiritual acredita nisso? O teu perispírito? Não. Na verdade, o teu mental produziu a sua realidade. E agora você é escravo da sua realidade. Aí que entra a facada da ressonância harmônica. É onde você começa a ir se abrindo para um campo espiritual correto. Em que este espiritual trata a matéria de maneira correta. E dá a devida importância à matéria do jeito correto. Ou seja, algumas pessoas que fazem a ressonância têm sentimentos gritantes de catarse dentro de si. Não sabem como livrar-se dessa catarse. Mas ela não entende que o processo, ela tem que entender a filosofia de soltar. Ela precisa aprender a soltar. E isso você não consegue da noite para o dia. Você se agarra. Quando nós falamos que você tem noções que não existem em outros campos, é a história da corda. Que você está pendurado numa névoa a dois metros do chão. E aí você precisa cortar aquela corda para cair nesse chão. Vocês conhecem a história do alpinista, né? Que estava preso a uma corda numa névoa e pedia a ajuda de Deus. E Deus veio, trouxe a ajuda para ele, mandou corte a corda. E ele pensou, se eu cortar vou cair no abismo. Ele não enxergava o que estava embaixo. Mas na verdade, no outro dia encontraram aquele alpinista pendurado numa corda a dois metros do solo. E perguntaram, por que um alpinista tão experiente não cortou a corda? Por que? Porque na vida você tem que soltar. E soltar indica cortar o cordão umbilical do papai, da mamãe, de se tornar um ser independente. E começar a caminhar sobre a face da terra como um ser pleno, dotado de suas grandes capacidades. Mas, caminhar sobre a terra, você tem que tirar da sua vida a infantilidade que nós carregamos dentro de nós. De tempo em tempo, nosso lado filho se manifesta. E daí, o lado do ser que precisa se desvencilhar de todos os pensamentos materiais. E daí, você diz assim, você mora numa condição, noutra, você tem um carro, você tem uma casa, você vive bem. E daí, se você falecer, tudo vai ficar onde está. Para que outra consciência venha e manipule esses mesmos objetos que você manipulava. Mas daí você já encerrou essa etapa e você não pode mexer mais com o seu carro, com nada. Que você tinha antes, dentro deste plano. Quanto mais elevadas forem suas ideias, maiores são suas possibilidades no outro campo. Hoje os pássaros aqui estão animados. Então, você tem que se abrir a uma dimensão de uma ideia muito superior dentro de você. Que não é tão fácil assim. Falar até papagaio fala, como diria o ditado. Mas hoje, eu venho falar para vocês assim. Você que acha que não funciona, por favor, não subestime algo que está aí criado. Porque, como eu já falei, até porque o processo de ressonância harmônica É um processo em que você tem que testar e ligar a sua fé. Porque, afinal, todos os dias você ligar um CD para fazer esse tratamento Indica que você já vai gastar um tempo com você. Que você está acreditando em uma possibilidade diferente na sua vida. Então, é esse que é a situação da qual, às vezes, você não quer trabalhar consigo mesmo. Que é essa coisa de ligar dentro de você um ponto em que você começa a ativar uma força interior superior Que já está em você. Lembrando que nós só estamos tirando a névoa. E nós estamos apenas despertando. Porque quando você abre seus olhos e fala assim. Eu sempre estive aqui. E eu só mudou o cenário que estava à minha volta. Mas eu sempre estive aqui. E daqui por diante, eu não vou mais sair daqui. Que mude o cenário, que mude as pessoas, que mude tudo à minha volta. Mas eu, ser, estou aqui. E eu me ligo ao Senhor. Pessoal, espero que tenhamos avançado um pouco mais nas nossas conversas. Longe de chegar num pormenor. Na semana que vem, a gente continua esse bate-papo. Meu nome é Carlos. Sou um pesquisador independente. Um estudante dos assuntos do Helio Couto. Eu assisto às aulas do Helio Couto. Eu interpreto. Eu assisto dez vezes. Seja lá quantas vezes for necessário. Para que eu possa compreender. E cada vez que eu retomo algum assunto, eu me surpreendo. Porque acredito que nem ouvi parte daquela explanação que ele fez. Daí, quando eu coloco e testo esses conhecimentos na prática, no dia a dia, como a filosofia principal é trabalhar, estudar e economizar. E fatalmente você, como a gente falou do triângulo, o economizar, administrar dinheiro, te dá possibilidade, te dá um carro, te dá a possibilidade de morar numa casa. E assim por diante. E, claro, estudar te leva a uma compreensão melhor do material, do espiritual. Então, trabalhar, estudar e economizar é, via de regra, é o primeiro passo de todo aluno do professor Helio Couto. Ok? Um abraço para vocês aqui. Se o assunto for interessante, divulgue isso para outros ressonantes, para outras pessoas que estudam espiritualidade a fundo. Porque, afinal de contas, esse assunto veio para ficar. E vocês estão, como sempre, saindo na frente. Ok? Namastê. Paz.